Música Na estrada de vida anda caminha com a minha pé descalço Na calçada lentamente, não fazia amizade com dor e fridas E hoje a minha força de vontade cura tudo e as minhas feridas A cada dia, fonte de lágrimas está seca Ainda perdo sentido, distinto e emocionado Farta de confiança, infidelidade presente na cara a nós presente Caminho longe, longa caminhada, na metade caminho Vida enche não, diferenciar e conhece Amizade e falsidade Iluminação, pa' manos que perdem de ração na caminhada Enflação e precipitação, liberdade e saneamento irmão Sem julga pa' passado, pa' presente e vivido Homem grande, cê nasceu irmão, Jesus, Gandhi, Parker Silai, Amilcar Tchê Na luta pra alcançar espaço, ganha um novo passo Um criou um laço de amizade, faz um novo traço Em freco passo, que luta construí strada E as minhas sonhas de portão pa' fora Nga pode ficar parado Nenhas horas de conforto, empanha dream e sandipeta Fazer pa' conti, cê é sempre cê sonhador de penachon Com força e gara Preparado pra pesadelos no meio de sonho Isto vira uma aventura, o nosso turno está sujeito a partir um dia Não tão chão fãs e hoje, não tão chão fãs e hoje Na presidita continua, tá fãs e Insanitário Insanitário Calga sentido o verdadeiro de vida Horas que luta e esforço, casa sério e conheci do flam Calga sentido o verdadeiro de vida Não consigo escrever o meu próprio vida Perfeição de acontecer Na tudo faz isso cometida Mas já sei-mo que tem poder Boça pretende, fica sentado, desanimado na requerida Não, pamonha flow Belabantou, me transformou Teletransporta pa' início de partida Tão só começa de nascimento, tiga e tiga No ponto, onde tudo já complica Sem apoio, Bolsonaro é vira Muita direção pa' onde Boça caminha Indeciso, onde medo se predomina Tu dergança core e bobo se agatinha O maior sonho em um dia Estabiliza, relaciona, talvez ache uma amiga Mas tempo se passa e sonho que se concretiza Boça tenta ultrapassa, mas riba pobre se pisa E Boça questiona, onde bus regalia-se Pergunta de um mendigo que de rua de família E que street tem China Quem tem que batalha nesse dia-a-dia Hasselã, Hasselã, se terroriza De uma maneira ou outra, aquela que é rotina Tem que busca, sustenta a barriga E tem que pisca, tem que lava, limpa e fica Rune com saída, Hasselã, Hasselã, junto com minha amiga Trabalho escadão, governo que se liga E mim, mão cruzada, nunca podifica Tem que stress shine, tem que pegar beats Tem que banha white, tem que livre de que snatch Agora, meu flam, onde está o futuro? Para mó domingo, se hoje o caminho está escuro Tão extinto de libera, life é onde eu treineiro De ser de cara da poeira, que vida escalou Tão cabeça frio, põe pena na jornada Na vida eu tenho de perder, mas também vou pôr de ganha Yeh, zidi, nigga Calque é sentido o verdadeiro de vida Horas que lutam e esforço, caça ser reconhecido Flam Calque é sentido o verdadeiro de vida Fuzzy e continua até fuzzy Com mais força e gara Insanidade e exce Right? Obrigado